A glória dos homens eu não recebo, mas bem desconheço Que vocês não têm o amor de Deus dentro de vocês Eu vim em nome do meu Pai E não me receberão Mas se outro vier em seu próprio nome A glória esse receberão Como podem crer se recebem glória uns dos outros Mas não buscam a glória que vem do único Deus Como podem crer se recebem glória uns dos outros Mas não buscam a glória que vem do único Deus Como podem crer Examinam as escrituras, pois pensam nelas ter a vida eterna Mas não querem vir a mim E pra ter a vida E como podem crer 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 Obrigado.